Essa matéria, na realidade, é para chamar a atenção da população, em especial das crianças, adolescentes e até alguns adultos. O CEROL tem feito centenas de vítimas em todo o Brasil. E essa é a preocupação do município de Camporão, quando foi na reunião do Conselho de Segurança essa semana, para que a gente possa saber como é que está a questão relacionada com leis que proíbam o CEROL. Eu estou aqui com o doutor Cristiano Calisto, ele que vai falar para a gente. O senhor, como ouvidor, participou de uma reunião do Conselho de Segurança exatamente com essa preocupação do CEROL. O que nós temos de positivo, por exemplo, para a gente evitar que se faça mais vítimas aqui em Camporão, por exemplo? Efetivamente, fomos questionados a respeito desta situação em Camporão, da linha do CEROL, que causa grande dano à pessoa humana que se envolver num acidente dessa natureza. Então, atendendo a um pedido do Conselho Comunitário de Segurança, o presidente Andrei Leguinani, nós buscamos nos arquivos do município de Camporão e inexiste uma lei municipal. Todavia, há uma lei no estado do Paraná, desde 2009, que é proibido a fabricação e comercialização da linha do CEROL. Então, felizmente, em Camporão não há registro de ocorrência, vitimando quem quer que seja. Todavia, preventivamente, nós vamos agir no sentido de fiscalizar aos comerciantes que se abstenham em cumprimento à legislação estadual de fazer a venda deste produto, especialmente a menores, as crianças e adolescentes que possam causar um acidente a um semelhante nosso. Então, agiremos no sentido de dar essa notícia a todos, que é proibido vender linha de CEROL no estado do Paraná e, consequentemente, em Camporão, e que também a fiscalização sujeita o infrator à responsabilidade pecuniária e até de natureza criminal. Doutor, em alguns municípios brasileiros se cobra um preço muito alto para se evitar esse tipo de coisa. Isso poderia também o município de Camporão criar uma taxa, por exemplo, a pessoa que estivesse usando, né? Por exemplo, um menino, uma menina, ou até adultos que estivessem usando o CEROL e que possam fazer vítima. Não teria que pagar uma multa? Assim como em alguns municípios fora do estado do Paraná já regulamentaram a matéria, nós também vamos falar com a Procuradoria do Município, ou quem sabe com o Poder Legislativo, para que Camporão também tenha sua lei específica, proibindo e estipulando as sanções pecuniárias a quem infringir esse dispositivo legal. Doutor, em algumas cidades, por exemplo, já se criou um lugar onde se possa soltar pipas específicas, exatamente com essa preocupação. Isso também seria uma forma até adequada de não fazer vítimas com CEROL, mesmo com a linha simples, né? É, soltar pipas é coisa da infância, da juventude, e tem idosos que agora têm 60 anos que soltaram pipas e gostam de brincar com seus filhos, empinar pipa, enfim. Mas tem que tomar cuidado, inclusive, com a energia elétrica. Sabemos também de históricos de pessoas que ao soltar, empinar pipa, envolve-se com questões elétricas, choques e até vítimas fatais. Então, tem muitas questões a serem abordadas e o ideal é que se destine realmente uma área. E nós temos em Campo Mourão o Parque Joaquim Teodoro de Oliveira, o Parque do Lago, onde as pessoas lá têm esse hábito de soltarem pipas sem correr maiores riscos. Então, nós devemos ter cuidado ao empinar pipas. E, inclusive, recomendo aí aos senhores pais que observem o comportamento dos seus filhos, orientando-os para, em segurança, preservarem-se e não causarem vítimas a quem quer que seja.